Na noite deste último sábado, Rotary Club promoveu a terceira noite do arroz, um evento para promover ações solidárias para toda a comunidade. Nós estamos realizando hoje a terceira noite do arroz, nós realizamos a primeira na feira coberta de Alta Araguaia, a segunda foi realizada na paróquia de Santa Rita e hoje nós estamos realizando aqui no clube mesmo. Por que nós fizemos todo esse rodízio? Para a gente estar atendendo um pouquinho da comunidade, estamos querendo entrar mais dentro da vida da sociedade para ver onde a gente vai se encontrar melhor. Essa organização, igual eu falei, nós já estamos na terceira noite e hoje estamos realizando no nosso clube, tanto aberto para a pessoa comer no local como para pegar e para sair, levar a comida para comer fora também. São eventos do Rotary que são beneficentes para toda a sociedade? Sim, o Rotary nós atendemos tanto a Alta Araguaia como Santa Rita, nós temos os nossos projetos, um dos nossos projetos nós temos o banco ortopédico, hoje nós contamos com mais de mil equipamentos, entre cadeiras de rodas, cadeiras de banho, muletas, então com esses nós temos o projeto de filtros de barros, tanto em Alta Araguaia como em Santa Rita também. São esses projetos que a gente fomenta através dos nossos eventos. E a gente agradece mais uma vez a comunidade porque sempre atende, tendemos um retorno muito bom, excelente e é por isso nosso motivo de sempre continuarmos nos nossos eventos. Boa noite, Janderson, boa noite a todos que nos assistem, é um prazer estar aqui falando com vocês e logicamente falar de um assunto maravilhoso que é Rotary. Sempre é bom falar de Rotary, nesse momento, nesse ano, eu sou o presidente dessa gestão 2022-2023 sobre o lema, imagine o Rotary. E agora finalizando com sucesso, o último evento dessa gestão. Nessa gestão é a terceira noite do arroz, mas nessa gestão foram duas noites do arroz. A segunda noite é essa que é a terceira e última. Esse também é o último evento dessa gestão, faltando aí menos de 15 dias para ter a transição de cargo, para encerrar essa gestão. O ano rotário vai de junho, de 1º de junho a 1º de junho, de julho a julho, perdão. Então agora, dia 1º, já teremos um novo presidente, com um novo calendário de eventos e muitas outras inovações no Rotary. Mas eu me sinto satisfeito, estamos chegando ao final dessa gestão, como eu falei, e realizando agora com sucesso, né, essa última noite do arroz, a terceira noite do arroz e a última dessa gestão. Teve a noite do arroz, do macarrão e sempre com benefício social de ajudar a população. Com certeza, todos os eventos, tanto o arroz quanto a pizza, quanto o famoso costelão que está em stand-by ainda, não foi possível ser realizado na gestão, fiquei muito triste, chateado, era um evento que eu gostaria de ter feito, porque o costelão é o evento do Rotary, é a cara do Rotary, mas devido às situações financeiras, nós acabamos de sair de um processo de pandemia, o comerciante ainda está muito sensível, nós trabalhamos no comércio, nós entendemos que somos solidários, porque você partir para um patrocínio para o comércio, talvez, devido a essa situação que o país atravessa, não conseguimos o êxito que foi conseguido no famoso costelão em outras gestões. Então, para não prejudicar a marca do evento e a marca do Rotary, resolvemos não realizá-lo esse ano. Mas aí fica também o próximo presidente, o Júnior já está animado para realizar outros eventos, mas focamos nos eventos pequenos, os eventos que dão resultado, dão lucro para o clube, e nós conseguimos aí beneficiar a comunidade, como esse evento aqui, que todo o valor desse evento, além das despesas do clube, que nós temos aí um fundo rotário que nós temos que contribuir com o Rotary Internacional, que reverte para a sociedade na vacina da polio, nos trabalhos que o Rotary realiza de âmbito internacional, e também agora falando em uma escala municipal, nós vamos reverter toda essa verba para filtros de barro para beneficiar a comunidade. Falando em beneficiar a comunidade, como que a comunidade pode chegar ao Rotary e saber quais são os benefícios para ela? Um desses métodos, Jandro, isso é isso que estamos fazendo agora, usar os veículos de comunicação, rádio, TV, sites e também a rede social, levar para a população o que o Rotary faz e como que a pessoa tem esses canais de contato, para poder adquirir um benefício caso seja necessário. Hoje nós somos em 50 rotarianos, também temos as damas da Casa da Amizade, que qualquer pessoa tem acesso, a pessoa que encontrar um rotariano pode estar perguntando, todo rotariano hoje, eu tenho uma equipe fantástica que está capacitada para amparar quem precisa e também explicar e divulgar tudo o que o Rotary faz em benefício da comunidade araguaense e santarritense. Sim, estamos finalizando a gestão do companheiro Tiago, que é a gestão do Imagine-se, o Rotary, então nós estamos aqui hoje finalizando praticamente o último evento da nossa gestão, fechar com chave de ouro, foi uma gestão especial, primordial, diferenciada, só temos que parabenizar o companheiro Tiago pelo empenho, pelo desenvolvimento, pela praticidade em fazer o Rotary imaginar. A terceira noite do arroz para beneficiar, inclusive, a toda a população, como o Rotary sempre faz. Sim, sim, todos os eventos que nós fazemos já vai destinado uma parte para a gente doar a população. O Rotary, o nosso lema é dar de si antes de doar em si. Então essa gestão do companheiro Tiago veio para finalizar o último evento nosso da gestão e agora passar para a próxima gestão, que é 2024-2025. Então, daqui para frente é uma nova trajetória, temos que agradecer a gestão do Tiago aí, dos eventos brilhantes que ele fez durante a gestão dele. Estamos aqui para continuar, o Rotary é isso, é uma continuação. Tudo que ele fez a gente vai tentar fazer, se puder melhorar, vamos melhorar, mas é um trabalho contínuo, o Rotary é isso, é um trabalho contínuo para a nossa sociedade. Uma gestão, outra gestão, pensando na sociedade, indiferente de quem é que é o presidente. Estamos aqui para retribuir à sociedade tudo aquilo que a sociedade traz para nós, um evento brilhante desse. O último evento aqui que está fazendo em parceria, tanto com o Asilo de Altaraguaia, quanto com o Asilo de Santa Rita. É uma parceria que a gente tem que continuar na próxima gestão e fora os outros eventos que a gente vem fazer para a nossa comunidade. O Rotary é isso, é voltar, dar de si, sem pensar em si, para a nossa comunidade. O Rotary é isso, é voltar. E aí E aí E aí E aí